Música 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 Get ready, team Defend our base Hey, I can use some rocket right now I can use some rocket right now I can use some rocket right now Double kill Double kill Double kill Double kill I can save Double you Double kill O que é isso? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.